Olá amigos e amigas, acompanhe meu canal aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos, mostrando aqui mais uma corrida aqui de GTA V Online. Bom galera, não esquece de deixar um gostei, favorito, compartilhem, se inscrevam no canal que não tinha escrito e é nóis. Vamos para a corrida aí, selecionando os carros, tem mais duas pessoas aqui correndo comigo, vamos que vamos, é nóis, vamos representar. Começando a corrida aí, chamada Círculo de Fogo, primeira vez aí galera, estou correndo no GTA V Online, então vamos que vamos, é nóis, tem dois carros aí na pista. Então os dois são modelos iguais, eu sou o único que está com um modelo diferente, isso pode ser uma desvantagem ou vantagem, aceleração, opa, Daru batendo muito ali no canto esquerdo, já rodou um lá na frente passando aqui no checkpoint. Opa, já vou tentar virar esse cara aqui, esse cara está tentando contornar, já viramos ele, já passou o rosa para lá, já tem o próximo checkpoint para a esquerda, corre Daru, passamos para a esquerda. Passamos o próximo checkpoint, o carro rosa está na frente, mas falta pouco para liderar a corrida, vamos lá. Opa, agora temos um pulo aqui, tem que segurar um pouco o carro, opa, já bateu o rosa ali, vamos passar, passamos, pegou o checkpoint, tomamos a liderança, passei do nível 3 para o nível 4. Ah moleque, está subindo de nível aqui no Online. Bom, agora é só manter, fazer a corrida na suavidade, acelerando o máximo possível aqui, para manter a distância aí dos caras que estão aí em segundo e em terceiro. Primeiro colocado aí, vamos manter a liderança. Passando aí o próximo checkpoint, conhecendo a pista, ainda bem que tem um mapinha ali para dar uma auxiliada. Ó, 21, 1 e 24 o recorde mundial, a gente passou 1 e 25. Ó lá, em primeira volta, é a primeira vez que eu estou correndo na pista. Será que a gente consegue bater um recorde mundial, já pensou? Vamos lá, checkpoint para a esquerda, passou por cima do telho, passa pelo próximo checkpoint e vira para a esquerda. Tiramos a esquerda, continuamos mantendo aí a distância, os caras estão bem atados, não aparecem nem no mapa. Então é só manter, só manter. Milian aí de GTA, vamos lá. Apesar que pouco tempo aí no modo online. Primeira corrida e vamos tentar estrear com vitória aí para vocês no canal. Vamos que vamos, vem comigo. Checkpoint esquerda, manter a calma. Opa, um pouquinho a mais ali de freio foi exigido ali, mas conseguimos manter o fogo ali do carro. Próximo checkpoint esquerda. Opa, cuidado com esse carro aí para não atrapalhar. Não vai balançar o cara, já está aparecendo ali no mapa, hein? Então manter, mais um checkpoint tem a final. Reta final, como que vamos? Puta que pariu, ganhamos galera. Ah moleque, ficamos em primeiro aí. Ganhar uma graninha extra, um pouco de XP. E é nóis galera, tá vendo aí? Mais uma vitória. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar um gostei, favorito, compartilhem, se inscrevam no canal. E é nóis, até o próximo vídeo. Fui!